Olá, sou brasileiro, não hablo muito espanhol, então eu vou tentar levar no portunhol e espero que vocês entendam. Bom, alguém já escutou falar do London Framework? Como esperado. Bom, quem sou eu? Sou Thiago Avelino, meu Twitter, já trabalhei com muitas soluções open source, de Python, Zope, Ruby, London Framework, NoSQL, MongoDB, Lony, Django e um monte de outra coisa. Hoje o que eu faço? Sou cometer MongoDB, sou cometer React, do MongoDB eu cuido do driver de Python e do core do MongoDB, que é escrito em C++, ajudo o pessoal do Jiton, que é máquina virtual do Python escrito em Ruby. Bom, vamos lá. Vendi minha startup há seis meses atrás para o Heroku, morava em Londres e o que que era a ideia da startup? Era cloud computer de NoSQL. Você precisa de uma base NoSQL, entrava no site e selecionava o NoSQL que quer usar e em poucos cliques estavam online e você usava. Trabalhei em uma outra startup em Londres, chamada Mosh. Lá desenvolvemos o London Framework. Mosh é sponsor do London, é a empresa que coloca dinheiro para fazer o projeto acontecer. Hoje, atualmente, eu trabalho na TV One, é uma agência de publicidade, não sei se é assim que se se fala, mas enfim. Agência de publicidade e marketing, cuidamos da conta do governo, site Brasil.gov.br, escrito em Plony. Revista Brasil, que é escrito em Plony também. Planalto.gov.br, que é um outro site em Plony. Lá eu só trabalho com Plony. Plony também. E Secom, que é o cliente principal, que é em Plony também. Bom, London Framework. Pior que não dá para ver direito o logo, mas enfim. O que que é esse cara? Primeiro, vamos começar a questionar o porquê criar um novo framework. Because. Bom, qual era a necessidade real que tínhamos na época? Trabalhar com NoSQL, Python 3, HTML5 e muitas outras coisas, como o que? Conexões assíncronas. O primeiro case surgiu do que? Uma central de pedido de táxi, Caboffice, assim que se chama em Londres. Então, eu tenho o usuário do táxi, nosso comum, tem o taxista e eu tenho que juntar os dois assincronamente, porque a cidade de toda de Londres usa esse cara. Bom, como que surgiu a ideia do London Framework? Na viagem do Marinho Brandão, que é o fundador do London Framework, de Brasil para Londres, ele começou a escrever alguns códigos dentro do avião. E no final, se tornou o London Framework. Esse é o Marinho Brandão, ele escreve, escrevia muito sobre Django. No Brasil, temos um site chamado Aprenda Django no Planeta Terra, que disso surgiu dois livros e ele ficou bem conhecido como desenvolvedor Django, Python. Bom, vamos lá. Vamos pensar no Django como, com três coisas inicialmente. Python 3, MongoDB e HTML5. Seria ideal. Mas, o Django não foi feito para trabalhar com bancos relacionais, ou bancos no-cycle. Por quê? A arquitetura toda do Django foi escrita para trabalhar com bancos relacionais. MySQL, Postgrease, Oracle, Esquelite, whatever. Surgiu esse cara chamado DjangoMungDB.org, que ele praticamente estende o ORM do Django e reescreve toda a arquitetura para funcionar como um DB. Funciona. Mas, tem alguns problemas. A arquitetura do Django, como se fosse uma tabela relacional, ele pega e pensa dessa forma. Alguns dados vão se perder o porquê. A arquitetura do Django, como eu comentei, ela foi pensada sempre para bancos relacionais. Hoje, que na versão, se eu não me engano, 1.5, o pessoal está tirando esse foco e começando a escrever um pouco sobre bancos não relacionais para implementar qualquer drive que você pensa. Bom, aquilo lá funciona com o MongoDB. E o Python 3? Django, agora na 1.5, está começando a rodar bem no Python 3. Mas, temos alguns problemas. Resolvemos banco relacional, resolvemos Python 3 e assíncrono. Esse é um grande problema. O Django, espero que um dia tenha. Como o Tornado tem, o Tornado Web tem. Só que ainda não tem. Bom, aí que surge a ideia do London Framework. Include Application. No Django, a gente tem o Include Application de uma application sólida que está dentro do meu repositório, dentro da minha pasta, ou dentro do meu path do Python. Nós, do London, pensamos um pouquinho diferente. Tem essas duas possibilidades, eu puxando de uma pasta dentro da minha aplicação e puxando dentro do meu Python Path. Só que eu tenho a possibilidade de puxar um repositório remoto. Quando o software rodar pela primeira vez, ele vai lá abaixo e coloca isso daqui automaticamente no repositório. Qual a vantagem? Saiu uma atualização dessa biblioteca, ele automaticamente vai atualizar e colocar ali. Posso aqui forçar? Não. Busca a versão XYZ. Beleza. Ele vai funcionar. Forms. O que a gente tem hoje no Django Forms? Ou no London Forms? Clean. Então eu tenho, eu passando o Clean under o nome de um field, eu consigo entrar na ação do field. E passando o Clean, eu tenho toda a ação de todos os fields que vêm. Eu tenho uma outra ação interessante no Forms que é o render. Eu tenho uma página de contato. Eu quero só renderizar aquela página. Então por que eu vou estender esse cara para views para renderizar? Eu posso colocar uma meta-class chamado template, passar o template, automaticamente ele renderiza. E consigo interagir em cima disso. Tem um HTTP GET, que eu consigo tratar toda a ação de GET daquela página. E tem um AJAX POST. Como o London foi pensado muito em HTML5, conexões AJAX, então eu consigo pegar toda a ação AJAX aqui e tem um HTTP POST, caso alguém vinha por POST. Então toda a ação, ah, eu quero... Por padrão ele vai salvar, só que eu quero que depois que salva ele redireciona para uma página específica. Só eu colocar aqui um redirect e ele vai para aquela página específica. Se for em AJAX, ele só vai entrar em conexões AJAX. Se for no POST, ele entra em todas as conexões que vêm por POST. AJAX e FORM. Por padrão, o London Framework não traz o HTML5 para mim tratar AJAX, aquela URL que muda e eu não mudo todo o contexto da página, só muda o meu link ou qualquer outra coisa. Eu colocando esse cara, AJAX POST JSON RESPONSE, ele automaticamente traz todas as bibliotecas HTML5 usando o JQuery, usando o JavaScript, para funcionar com ele. E eu posso trazer também de um model. Eu tenho um model que eu escrevi e quero que me traga só esses campos. Por padrão ele traz todos, eu consigo limitar os campos que eu quero. E eu tenho essa global dentro da Metaclass, que eu posso falar, depois de salvar, você redireciona para esse cara. Então, de vez eu tratar no AJAX e tratar no POST, eu coloco uma variável que ela trata em tudo. Um pouquinho mais de fórmula, o que a gente consegue fazer? Get instance, eu pego toda a instância e consigo trabalhar em cima dela. O save, tem duas vezes get instance, né? Então, eu consigo trabalhar em get instance e save, também em cima de form. O que que tem hoje funcionando em cima de models? Eu tenho todos os tipos de campo imaginário possível, aqui, todos os fields. Depois eu vou listar um por um, o que é que cada um faz. Consigo ordenar via meta, consigo dar um description, que isso daqui vai aparecer no ambiente de administração, num barra admin ou barra qualquer coisa, e colocar um unicode para trazer um nome amigável para o objeto salvo no banco. Consigo fazer query set, hoje ainda a gente não tem um manager, que você, que nem no Django, você estende a um manager e você consegue controlar aquilo. Por enquanto não, mas a gente consegue fazer um query set. Então, você passa o nome de uma class, ele automaticamente vai lá e processa o que você quer. Basicamente funciona bem parecido, mas não é a mesma coisa. Tipo de field que temos? Share field, text field, markdown field. Então, o markdown, ele já vai tratar toda a história do markdown, eu não preciso importar a biblioteca para renderizar. E-mail field, url. Eu tenho um campo que eu só quero que entre tipo url. Só usar esse cara e ele entra. Tem um slug, que nem no Mongo, no Django. Password, boolean, null boolean, intergy. Small intergy para números menores. Positive, intergy. Positivo, small intergy. Decimal, money. Hoje, o money, ele, como é um campo bem complexo de se trabalhar, quando você resolve usar esse cara, automaticamente a gente inclui uma outra biblioteca, não me recordo o nome de cabeça, para trabalhar com money. Isso, por quê? Porque geralmente, não vamos trabalhar com moeda dentro do sistema. Caso o sistema precisa, ele automaticamente traz esse cara. Eu tenho date, field, date, time, field, time, field, list e disk. O que esses caras armazenam? Mesma coisa que Python. Uma lista e um dicionário. Obrigado. E temos também, chamado relacionamento. Hoje, o sistema trabalha com MongoDB. Só com MongoDB, que a gente tem drive por enquanto. Tem alguma ação minha, escrevendo o drive para React, mas ainda não tem nada estável. Como é MongoDB, a gente usa Object ID, que é do próprio MongoDB, para tratar esses relacionamentos. Então, eu tenho Related, Foreign Key, On-to-one e Man-to-Man. Todo funciona muito bem, além de estar em cima de MongoDB. Recomendo usar esse cara? Não recomendo. O porquê? Porque você está quebrando o paradigma do NoSQL. O NoSQL traz o paradigma de você não usar relacionamento, você tentar isolar esse cara. Mas, caso necessário, ele funciona. urls, como que trabalhamos dentro do London? Eu tenho algumas importações padrão do London, que me traz o url de admin, e caso for usar HTML5 para Ajax, eu trago esse Ajax. Funciona bem parecido com o Django. Eu passo a rejex que eu quero, passo a classe e dou um nome para ele. Funciona muito parecido aqui. O campo de dentro, eu consigo passar variáveis. Caso eu não queira estender a um form, a um template, eu consigo passar a um form ou a um view. Eu consigo passar variáveis aqui no meio, ele automaticamente puxa dentro do template. Já funciona, include. Então, eu posso passar um objeto como include, ou posso passar uma string como include. A string, ele vai processar a classe de url e inputar aqui dentro. Recomendo usar o objeto, porque o objeto já está formado. focando um pouquinho, eu tenho o admin, então eu passo o url de admin, a que eu quiser, e posso dar include aqui. Então, tanto faz. Eu usar dessa forma, ou usar dessa forma. Ambas vão fazer a mesma coisa. E, para trabalhar com o admin, eu tenho que sempre importar o Ajax, porque o admin é 100% focado em cima de Ajax. O que temos de diferente navio e o que funciona? Temos um decorator, que você passa um template, e ele renderiza. Então, eu não coloco no return, é tudo via decorator. Posso retornar uma string, que ela vai printar na tela, no response do request. E que nem no Django, você monta um objeto, um condicionário, e dá um return, ele automaticamente vai parar lá no template. Uma coisa diferente que trabalhamos em cima do London, é que quando você passava um template, você começava a passar nome. Então, templates barra o nome de um folder, barra o nome de um folder, barra .html. Temos um exemplo, public home. Então, dentro do init, dentro do init da biblioteca que você está fazendo, você pode vir aqui e registrar seu template. Então, eu tenho um public base, e ele vai espelhar esse cara aqui. Eu tenho um public home, que era aquele exemplo, ele vai puxar esse HTML, que nem está aqui. Qual a vantagem disso? Minha classe de views vai ficar muito mais enxuta. Eu vou ter mais arquivos para controlar, mas minha view vai ficar mais enxuta. Template tag. Como estamos trabalhando com HTML5, muito Ajax, a gente mudou um pouquinho o conceito. Basicamente, a gente usa o Jinja, Jinja2, estendeu o Jinja e criou algumas outras classes. Como o container, que ele vai pegar o container chamado title, e aplicar aqui. Temos o container mirror, que ele vai pegar o title, e aplicar no h1 que ele está. Qual a vantagem disso? O Django, quando você chama duas variáveis, dentro do mesmo template, ele dá exception. Então, dessa forma, ele não vai dar exception. E temos container de escopo. Style tags, eu posso pegar todos os meus arquivos, CSS ou JavaScript, colocar dentro de um folder barra JavaScript, barra CSS, dentro do meu application, e automaticamente, ele vai importar tudo aqui. Temos o header script. Dentro da minha classe, eu vou declarar um header script, e falar, renderiza tudo para mim. Ele automaticamente vai mimificar, e o que for header, fica no cabeçalho, o que for footer, fica no rodapé. bom, aqui está o body script, que é o, aqui é algumas classes padrão do London, então, eu estou pegando a classe Ajax, importando o file, chamado base, Ajax, history, notify, base, e o container, que nem eu tinha comentado. para trabalhar com esse container, eu tenho que, de vez fazer um extend, dentro do próprio template, eu tenho que usar o base, porque com o base, ele vai automaticamente identificar, que ele não vai jogar dentro de content, ele vai jogar dentro de container, ou container mirror. tem script tags, style tags, header script, body script, e pais. O que seria esse cara? Todo o meu container, que está dentro de um, de um template, você tem que colocar esse cara, de vez o body. Acho que eu tenho algum exemplo disso. Se eu não tiver, eu abro. Não, não tem, eu abri. não tem, ok, ok, Eu estou estendendo o base a um public base, que é um template que eu coloquei lá no init, tenho o pys, que é um content, e tenho todo o conteúdo dele com if, else if, tudo que o DIN já fornece. Então, automaticamente, quando você trocar o URL, ele vai pegar esse content e ir modificando, dependendo da regra de URL que você montar. Foi escrito também um esquema de notificação, uma arquitetura para notificação. Dentro de cada request, você tem um notify. Então, eu posso mandar um warning. Vamos mais pra frente que é mais fácil pra falar, né? O que que eu posso mandar? Um info, um error, um warning e um debug. Pra que que foi escrito isso? Hoje, quando você começa a usar essa arquitetura e você tem instalado rest.meq, ele automaticamente começa a jogar a história de troca de mensagem pro rest.meq. Caso não tem, ele trafega via request mesmo. Então, eu posso estender um template e mandar esse tipo de de alerta ao usuário. Como que eu pego esse alerta dentro de uma página? Automaticamente, quando você começa, você ativa o Ajax, ele traz algumas variáveis de ambiente, tipo message. Mesmo se você usar essa variável JavaScript pra qualquer outra coisa, ele não vai sobrescrever esse cara. Então, você consegue listar um, um, as mensagens que foi aplicada no back-end. E, aqui nesse caso, eu joguei tudo dentro do, de um L notification. Então, ele vem de mensagem, eu pego mensagem.id, ele me traz o id da mensagem que foi gerada. Mensagem.messages, ele me traz o texto da mensagem. Por que isso daí? O Django também tem esse esquema de notify e tal, mas, o que a gente pensou de diferente foi usar o rest.meq, só que verificar se ele está instalado. Se ele está instalado, a gente manda as mensagens pra lá. Temos o utils. O utils, basicamente, é a mesma coisa do Django. É a única coisa que fomos lá no repositório do Django, trouxemos pra dentro do London Framework, porque não valia a pena reescrever. Tudo que o utils do Django tinha era, basicamente, o que a gente ia precisar. Então, pra não ficar duplicando o código, a gente usa o Django do utils. Oh, o utils do Django. HTTP server. Eu não vejo motivo de reescrever um HTTP server, sendo que o Tornado me fornece um excelente HTTP server e já me traz assíncrono. Então, a gente usa, dentro do London, o Tornado. Só que, a gente não se prende a nenhuma biblioteca. Então, hoje, está sendo inscrito pra rodar em cima de ciclone e twisted. Qualquer drive que você quiser usar, pegar um twisted ou um ciclone, colocar dentro do London, ele vai funcionar. Command Line Tools. O que que temos aí pra simplificar a criação do projeto? Quando eu faço London Create Project, ele me abre um consolezinho. Me informa o nome do projeto, aonde está rodando, se é desenvolvimento ou se é um ambiente local. Ele automaticamente cria, ele vai pedir usuário da sua máquina. O porquê usuário da sua máquina? O que foi pensado quando criou esse script, essa automação do Django? Foi pensado no deploy. Então, não preciso criar um Envy pra rodar o Django. Ele automaticamente, ele vai criar um ambiente totalmente isolado. Então, ele vai gerar um Envy pra você, dentro de uma pasta Envys, instalar os pacotes, o último atualizado, gerar o static files, aplicar o template e, automaticamente, já vai subir o servidor na porta 8000. Isso em desenvolvimento. Em local, ele só não faz daqui pra baixo, que é subir o ambiente pra você usar. Quando você rodou isso, teoricamente, como a gente está subindo as coisas tudo na hora, essa parte vai demorar um pouco, porque ele está instalando o pacote, ele está indo lá no Git, baixando o pacote do pip e assim por diante. Mas, depois disso, tem o ambiente de pé rodando. Tá. O que que ele fez aí? Eu criei um projeto chamado Lero. Dentro dele, eu tenho um Envy e tenho uma pasta root. A pasta root seria os arquivos do projeto, base core, e o Envy seria os arquivos do virtual Envy. Dentro do Envy, eu tenho os binários Python, tenho os include, libis, man, share e source. Dentro do root, eu tenho uma estrutura do projeto, que seria o init, um public, que seria a biblioteca padrão que a gente chama, um settings, o static e template. Dentro do public, tem os init, urls e views. Aqui que você cria models, cria forms e assim por diante. Tá. Beleza. Eu ensinei rodar o sistema, criar um projeto novo e ele automaticamente sobe. E depois, como que eu rodo isso? Então, eu rodo long do admin com public. Já, já eu explico o porquê public ou porquê qualquer outro nome. Que isso tá dentro do settings. Admin. Tudo que foi criado, ele vai jogar pra dentro do admin. Tá bem clarinho, não dá pra ver as divisões. Mas, aqui, praticamente, menu, conteúdo, conteúdo selecionado. Então, eu tenho uma aplicação chamada Authenticator, que é padrão do Londo, que ele me traz usuário e grupo. Tenho múltiplos sites. Aí, aqui, outras aplicações instaladas. Collection, cookies, form, images e assim por diante. Tá. Um exemplo que eu selecionei, posts. Ele me traz a lista de posts. Aqui, eu posso configurar os campos que eu quero exibir. Isso é no admins.py. Ele me traz o search e um link pra adicionar novo post. No link pra adicionar, quando eu clico em editar algum, ele me traz preenchido. Nesse caso, eu tinha um source, tinha um text, tinha um name, tinha um author, que ele traz dos usuários de Angle. E um slug, que ele automaticamente, quando você edita lá, ele preenche aqui os slugs. Tá legal? Bom. Aqui é um outro campo sendo editado. Tabela de users. Usuário que eu estou editando. Então, eu tenho, por padrão, nome, password, e-mail, se ele é ativo ou inativo. Último acesso, se ele é staff, se é super user. Caso não seja staff e super user, eu posso customizar o acesso dele dentro das applications criadas. Com permissão de só visualizar, adicionar, alterar e assim por diante. London CMS. O London foi criado por uma empresa que, basicamente, trabalha com SEO. Então, eles trabalham com o site. Não muda muito o ritmo deles. E criamos uma biblioteca chamada London CMS, que é um command tools, nada mais que isso. Que ele vai lá no repositório e começa a baixar pacote para montar, teoricamente, um CMS. Então, eu rodo London CMS Start e ele começa a me perguntar o nome do projeto, se é desenvolvimento, que nem no Project Start. Só que, ele me traz toda uma demanda de aplicação que eu preciso para um CMS. Ele me traz um exemplo de form, eu consigo criar form online sem programar nada. Inicialmente, com alguns campos limitados. Então, eu dou um nome para o form, escolho o site que ele vai entrar. Se ele vai mandar e-mail, se vai salvar no banco de dados. E mensagem de sucesso. URL que ele vai ser redirecionada. Então, eu consigo criar que tipo de campo? Single line text. Multiple line text. Image field. Code e um Capture. Inicialmente, esse tipo de campo eu posso criar. Quantos quiser. Como funciona o Pages do London? Quando você adiciona um do London CMS, que o Pages é uma aplicação do London CMS. Quando você cria uma página nova, você dá nome, slug, título e o source. Aqui embaixo, você escolhe se quer usar Markdown ou se quer usar HTML. Por que Markdown? Em Londres, é comum todo jornalista conhecer Markdown. Então, por isso que foi pensado bastante em Markdown. Escolho o site que ele vai ser publicado. Se eu quiser escolher qualquer outro template, eu escolho aqui. Hoje, não tem opção automática para selecionar template, essas coisas. O Pages, basicamente, é isso. Redirects. Vamos pensar no caso de eu autenticar meu site no Google, que ele pede para criar um HTML ou qualquer coisa do tipo. Eu crio... Opa, mas só isso aqui. Crio uma URL de entrada. Falo aonde está o arquivo, caso ele esteja em file system. Ou se não, falo, aponta para tal endereço, se eu quero levar para um outro site. Escolho o site que ele vai entrar e crio. Automaticamente, ele vai criar a regra de URLs. Bom, agora chega a parte legal, né? Eu uso o VIN. Quero programar com o London. O que eu faço? Foi criado um fork do VIN Script Jungle para o London VIN. Que, basicamente, foi incrementado o source que não tinha do Django para o London, em cima dessa biblioteca. Para mim, colocar a cor bonitinha, para ele fazer autocomplete bonitinho e assim por diante. Basicamente, aqui é a síntese, né? Então, ele vai colocar a cor. Case. Quem está usando o London Framework? Que não é muito. O T-Dispatch, que é o sistema de táxi, que, basicamente, o London foi criado para esse cliente específico. Que é o cliente que coloca... Que é o sponsor do projeto. Sealsguys, que é um outro site de Londres. Essa print screen é muito antiga. Mas, basicamente, ele usa o London CMS, que traz todos os applications. Então, ele me traz... Ele foi criado um conteúdo para home. Adicionado como se fosse um blog aqui. E criado um page. Mais para baixo, ele tem o formulário que foi criado via o London Forms. E... Que manda e-mail. Bom, como ajudar o London? Isso é uma grande história. Hoje, o repositório ainda está fechado. Por quê? O framework está muito maduro. Tem bastante pessoas testando. Só que não tem documentação. Então, para abrir um framework que não tem documentação, eu vou ter que fazer tudo o que eu estou fazendo aqui para todo mundo. Sentar com cada um e explicar. Funciona assim. Por isso que foi criado um framework. Então, como não tem documentação, se qualquer pessoa quiser ter acesso, eu libero sem problema. Só que, como não tem documentação, o Marinho Brandão e eu, que sou o Umbus Core Committer, decidiu não abrir. Tem uma iniciativa de documentação, que é o London Framework, que é com o XFINX. Não está completa, está muito simples. Isso sim está aberto. A lista de discussão está aberta. Qualquer pessoa pode se inscrever. Como a URL do Google era muito grande, eu não coloquei aqui, eu coloquei só o e-mail. Quem quiser ter acesso no repositório, só pedir para mim que eu libero. Bom, semana que vem vai ter uma conferência no Brasil. Todo mundo está convidado, se alguém quiser ir. Não lembro de cabeça quem vai vir de fora do Brasil palestrar, mas eu sei que o rapaz do Web2Py que está aqui, ele vai estar lá também. Que é do dia 20 ao dia 24 no Rio de Janeiro. A cidade é excelente, quem nunca foi, recomendo ir. Não temos churrasco que nem na Argentina, assado, né? Mas, mas tem. Bom, muito obrigado. Desculpa pela língua. Espero que tenha entendido pelo menos um pouco o conceito da ideia. Aqui está meu slide share, meu e-mail, se precisar de mim para qualquer coisa, para jogar assunto fora também. Meu Twitter e... Obrigado.